Música Mais um Natal Este ano eu quero fazer mais alguns pedidos Papai Noel, sei que o Senhor está muito ocupado Mas que der tempo, atenda as minhas pedidas Gostaria que o Senhor levasse a paz para todo mundo Acaba com a fome e a pobreza Queria que todos fossem felizes O ingrém precisa chorar mais Papai Noel, leve amor para ela todos os corações Sei que são muitos pedidos Será que vai caber o seu salto de presente? Será? Sim Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Passou a terra, bate o sino, alegra cantar Abençoe Deus menino, esse é o nosso lar Já chegou o Natal, de tanto especial Vou ganhar presente, olha que legal Para todo mundo aqui Não falta ninguém Eu só não vou comer Peru com abacaxi Dingum Bell, dingum Bell É o Papai Noel Vai cegar, vai cegar Que não eu vou chorar Ai, no Ele botou a cran� A tua, a tua Aua, tranquil Kousi Aua Te botou para a minha Aua 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 Aua, aua Aua, aua, aua Aua, 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 aua aua Aua, 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 aaa, aua aua, 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 auaства Obrigado.